Aos poucos o mundo parece finalmente regressar à normalidade. As apresentações que outrora aconteciam online começam novamente a ser substituídas por viagens onde voltamos a experimentar em primeira mão as últimas novidades do mundo automóvel. E desta vez fomos até a Alemanha para conhecer o novo Audi Q4 e-tron, o 100% elétrico mais acessível da Audi. Um modelo que chega a Portugal muito brevemente, em duas versões, esta mais convencional e familiar e esta mais desportiva, apelidada de Sportback. Os preços iniciam-se nos muito competitivos 45 mil euros, mas com um preço tão convidativo ou podemos nós esperar do e-tron mais pequeno de todos. Para o primeiro ensaio, escolhemos a versão Q450 e-tron. É mais potente, oferece 300 cv de potência, tem o maior pack de baterias disponível e tração integral. Vamos conhecê-lo melhor? Vamos a isso. Aqui ao meu lado tenho uma das versões mais desportivas que podes comprar da gama Q4. É a versão S-Line, portanto temos esta grelha com este fundo negro e é uma grelha totalmente fechada porque aqui debaixo não temos um motor de combustão para refrigerar. Continua a ser uma grelha Audi single frame, mas desta vez fechada. Mas aquilo que eu quero verdadeiramente destacar são as luzes. Tem uma assinatura luminosa também tipicamente Audi, mas ao contrário daquilo que é habitual a assinatura luminosa é personalizável a partir do sistema de infoentretenimento. Resultado? Temos uma frente bastante interessante e também bastante impactante que se assemelha muito com os restantes modelos e-tron da Audi. Mas quero destacar o trabalho que os designers da Audi fizeram aqui na lateral porque é uma das superfícies mais difíceis de desenhar, principalmente com esta plataforma MEB que é partilhada com o Volkswagen ID.4 e também com o Skoda Enyaq. São modelos que ficam ao meio caminho entre um SUV e um monovolume e logo é difícil dar dinâmica a toda esta lateral. Mas a Audi conseguiu fazer aqui um bom trabalho nesse aspecto, na minha opinião. Relativamente à traseira, nota-se que é um Audi. Temos a mesma assinatura luminosa, temos aqui uma luz que atravessa toda a traseira e temos também uma traseira que, quanto a mim, foi muito bem conseguida e dá a este modelo de Audi toda a personalidade que se exige a um modelo que vai gostar mais do que o Volkswagen ID.4, também o Skoda Enyaq e, naturalmente, também o Cupra Elborn. Mas para aqueles que querem uma traseira ainda mais suportiva, há uma versão Sportback que está aqui atrás de mim e já agora convido-os para o conhecer. O que é que dizem? Vamos lá, vamos lá. Como podem ver, a grande diferença acontece aqui ao nível deste pilar. Daqui para a frente é um modelo totalmente igual ao Q4 que nós acabámos de ver. Mas quando vamos aqui para a zona do pilar C, começamos a ver uma linha descendente do tejadilho e temos também aqui este pequeno spoiler para aumentar o dramatismo e também o design desportivo desta versão. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Entre esta versão Sportback e aquela versão que está aqui ao meu lado, esquecendo que esta é uma versão com umas jantes não tão interessantes, qual é que tu mais gostas? Gostas mais desta traseira ou daquela traseira? No interior, o Q4 E-Tron oferece exatamente aquilo que se espera no modelo da marca dos anéis. Uma montagem impecável, à prova de críticas, coadjuvada por bons materiais e um ambiente verdadeiramente high-tech. A posição de condução é elevada, mas bem quadrada com todos os elementos e bem diante dos nossos olhos, temos um quadrante 100% digital, audio e virtual cockpit, que é fácil de operar e tem uma boa leitura. Este quadrante é coadjuvado por um sistema de infotainment de última geração, que domina todo o tablier e que nos oferece Apple CarPlay e Android Auto sem fios e, claro, atualizações over-deer. E nas versões mais equipadas, teremos inclusivamente um sistema de Head-Up Display com realidade aumentada, que projetará na estrada, de forma virtual, as indicações do sistema de GPS, a velocidade a que circulamos ou até mesmo a estação de rádio que estamos a ouvir. Tudo isto sem desviar os olhos da estrada. Falando ainda do tablier, felizmente, apesar de todos os ecrãs táteis, a Audi preservou os comandos físicos de ar-condicionado e nós agradecemos por isso. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo do volante, que apesar da excelente pega e do design, adotou botões táteis que são difíceis de operar. Passando agora para os lugares traseiros, como seria de esperar, a avaliação também é bastante positiva, uma vez que este Q4 E-Tron recorre à plataforma MEP, a plataforma mais compacta do grupo Volkswagen, dedicada a modelos 100% elétricos. E uma vez que é dedicada a este tipo de motorizações, todo o espaço interior foi muito bem aproveitado, fazendo inclusivamente inveja a modelos de segmento superior, como é o caso do Audi A6. Por isso, temos muito espaço em todas as direções neste Q4 E-Tron e também no seu irmão Q4 E-Tron Sportback. E como seria de esperar, aqui atrás não faltam sequer tomadas de ventilação e pontos de carregamento para os nossos dispositivos eletrónicos. Já na bagageira, encontramos também uma boa capacidade. São 520 litros para a versão normal e 535 litros para a versão Sportback. São 15 litros que separam uma versão de outra, o que não deixa de ser curioso, uma vez que é a versão mais esportiva e oferece mais espaço. Agora que já conhecemos o interior e o exterior do Audi Q4 E-Tron, vamos ver o que é que este modelo da marca dos anéis nos reserva em estrada. Como vocês sabem, este Q4 E-Tron partilha a sua base técnica com modelos como o Volkswagen ID.4, o Skoda Enyaq e também o Cupra Elborn. Mas todos estes, apesar de partilharem a mesma base técnica, o resultado aqui em estrada é substancialmente diferente. Isso nota-se quando nós chegamos às curvas. Temos uma direção mais comunicativa, mais esportiva, com um feeling diferente, com um feeling mais premium, mais Audi. Já a resposta das suspensões também nota-se que está mais talhada para uma condição ligeiramente mais dinâmica. Principalmente nesta versão que eu estou a testar, que é a versão mais potente da gama Q4 E-Tron. É a versão 50 e por isso contamos com 300 cv de potência, 460 Nm de binário máximo e com uma aceleração do Gero Xen que se cumpre nos simpáticos 6,2 segundos. Eu sei que para um carro elétrico 6,2 segundos Gero Xen não parece um valor assim massivo e de facto não é, mas a percepção que nós temos no mundo real quando nós aceleramos é que efetivamente temos binário e temos potência mais do que suficiente. não é um modelo de cariz verdadeiramente desportivo, mas é um carro gratificante de conduzir. Em termos de motores, o Q4 E-Tron vai conhecer 4 versões, dos 170 aos 300 cv de potência. Mas apenas as duas versões mais potentes, com 265 e 300 cv, vão ter tração às 4 rodas, fruto da colocação de um motor elétrico no eixo dianteiro. Já em termos de baterias, à semelhança do que acontece com o Volkswagen ID.4 e com todos os modelos que recorrem à plataforma MEB, também o E-Tron terá dois pacos de baterias disponíveis, uma com 55 e outra com 82 kWh de capacidade bruta, ou se preferirem, com 52,5 e 77 kWh de capacidade efetiva. Ainda falando da componente elétrica, há uma particularidade que eu quero destacar. À semelhança das baterias, também os motores elétricos do E-Tron têm um circuito de refrigeração líquida, algo que não é comum de se ver. O objetivo deste circuito paralelo é manter a temperatura dos motores elétricos sempre nos valores ideais, para aumentar a performance mesmo em condição desportiva e também incrementar a fiabilidade deste componente. De facto, no dia em que 300 cv e 460 Nm de binário máximo não chegarem, o mundo está perdido. Mas agora coloca-se a questão. Com uma componente dinâmica tão apurada, principalmente ao nível do acerto das suspensões e também do chassi, será o Q4 E-Tron um modelo confortável? Afinal de contas, este é um SUV de índole familiar. E a verdade é que é muito, mas muito confortável. Eu não estava à espera da Audi conseguir encontrar um setup tão interessante do ponto de vista da dinâmica e também do conforto. E é isso que nós sentimos aqui em estrada, que apesar de ser um carro dinâmico e apurado, e com uma direção bastante acutilante, ele continua a ser um carro muito, mas mesmo muito confortável. Mas aquilo que eu devo enaltecer neste primeiro contacto, sobretudo, foi o cuidado que a Audi colocou na insonorização do habitáculo. É dos elétricos mais silenciosos, não mesmo o mais silencioso, que eu já testei até agora neste segmento. Nota-se que este é um verdadeiro produto premium e, por incrível que pareça, até nem se fez pagar por isso. Eu não sei se já a referi isto ou não, mas em Portugal o Audi Q4 e Tron tem preços a começar nos 40 e 5 mil euros, naturalmente, para a versão de 170 cavalos, a versão 35. Já se vocês escolherem a versão mais potente de todas, esta que eu estou a testar, a 54, que tem 300 cavalos de potência, vão desembolsar a partir de 60 mil euros. Portanto, estamos a falar de valores muito competitivos para um SUV 100% elétrico, premium e para as empresas, principalmente para as empresas, com todas as vantagens fiscais, os valores são ainda mais interessantes. E já que falamos de números, ainda não falei da autonomia que vocês podem esperar deste Q4 e Tron. Pois bem, na versão 35, está equipada com um pack de baterias de 52 kWh de capacidade e com um motor de 170 cavalos colocado no eixo traseiro. Podem esperar cerca de 344 km de autonomia em ciclo WLTP. Este é o valor máximo que vocês podem expectar andando principalmente em cidade. Já esta versão que eu estou a testar, está equipada com um pack de baterias de 77 kWh de capacidade útil e anuncia cerca de 488 km de autonomia em ciclo WLTP. Aqui em condições reais, não puxando muito pelos 300 cavalos de potência e fazendo uso de todo o binário, eu consegui cerca de 410 a 420 km de autonomia. O que é um valor significativamente interessante e que dá alguma paz de espírito mesmo nas deslocações mais elevadas. Naturalmente, que em autostrada, se vocês quiserem andar com um bocadinho mais de velocidade, então os valores vão descer de forma significativa e esperem cerca de 330 a 320 km de autonomia. Relativamente aos bancos, só posso te ser elogios. Eles são confortáveis, oferecem um ótimo apoio e eu vejo-me a fazer longos quilómetros aqui pela Alemanha ao volante deste carro. O que é que vos parece? Vamos a isso? Ainda tenho mais de 300 km e só tenho 70% de bateria. Portanto, isto afigura-se uma boa viagem. Em termos tecnológicos, este Q4 E-Tron oferece aquilo que se espera de um Audi de última geração. Temos um sistema de infotainment muito interessante com os ótimos grafismos, rápido e fácil de utilizar e temos também um add-up display com realidade aumentada que projeta, mesmo à nossa frente, tudo aquilo que nós necessitamos de saber sem tirar os olhos da estrada. Temos também o Virtual Cockpit aqui à frente com uma ótima leitura e também os grafismos muito fáceis de interpretar e temos este volante com um aspecto bastante futurista que tem não só um bom aspecto, mas também uma ótima pega e nos dá uma posição de condução e um conforto assinalável e também, porque não, um toque desportivo, principalmente nesta que é a versão S-Line. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Finalmente, regressaram as apresentações internacionais e as viagens e esse é mais um excelente motivo para tu subscreveres o canal e ativares o sino das notificações. Considerações finais sobre este Q4 E-Tron. É um modelo muito bem conseguido, verdadeiramente prímio, faz total uso desta plataforma 100% elétrica, tanto em termos dinâmicos como em termos de aproveitamento do espaço interior e, em termos de preço, tem um preço muito competitivo, a começar nos 45 mil euros para a versão de 170 cavalos. Coisas que eu gostei. Gostei da tecnologia a bordo, gostei da qualidade de construção e, principalmente, da insonorização. Relativamente a coisas que eu não gostei, bem, este é um primeiro contacto e não há verdadeiramente nada a apontar a este E-Tron. Vamos ter de esperar pelas especificações finais para o mercado nacional para ver qual é que será a dotação de equipamento com que a Audi Portugal vai dotar este Q4 E-Tron e só aí poderemos dizer ok, talvez a lista de opcionais seja demasiado cara, há coisas que devia haver de série e não há, mas vamos ter de esperar por um teste mais aprofundado ou no nosso website ou aqui no nosso canal do YouTube. Quanto a mim, bem, quanto a mim é tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado de estar comigo estes minutos e vemo-nos brevemente aqui ou no Instagram ou, quem sabe, até no nosso website emrazãoautomóvel.com o website de automóveis mais visto do país. E agora sim, é tudo por hoje. Um grande abraço e até à próxima. Ok, só mais uma aceleração antes da despedida Uma pessoa nunca se farta, não é? Ai, travar. Desculpa lá, desculpa lá. Os alemães são de uma simpatia, nem vos digo. Bem, vamos lá para o avião. Já falta pouco tempo e dá regresso às viagens. Dá regresso às apresentações internacionais. Até já. E aí E aí